Se detestar e se odiar, vem de alguma experiência? Você já estudou inglês antes? Você já teve algum professor ou professora que te causou constrangimento, ansiedade, irritação, estresse, que levou a algum trauma? Porque uma experiência negativa com uma emoção negativa gera trauma, gera bloqueio. Então você teve, você passou por algum momento desagradável? Muitos professores, gente, não sabem inovar, não sabem colocar os seus alunos em contextos diários, não sabem orientar os alunos a como estudar em casa, então fica tudo muito penoso, muito chato. E às vezes tem professor que é grosseiro, tem professor que é muito, sem educação, muito mal educado. Então talvez você detesta por essas experiências, pelas aulas longas, chatas, nada motivadoras, nada dinâmicas. Eu quero dizer pra você que mesmo assim você precisa aprender inglês. O mercado de trabalho vai te exigir isso, a vida vai acabar te exigindo isso, seus filhos lá na frente vão acabar precisando de um help seu, ou exigindo isso de você. Então às vezes tá faltando só você alinhar alguma coisa, ou pensar, não, mas peraí, a minha experiência lá atrás foi ruim, não quer dizer que ela vai se repetir? Não quer dizer que eu preciso fazer da mesma forma, do mesmo jeito?